Esse é um apito de cerâmica que eu mesmo produzi, e como vocês puderam ouvir, o som dele lembra muito uma águia ou um gavião, o som do apito é feito a partir desses dois apitos que tem aqui, tem dois pequenos apitos que eu fiz e juntei aí eles, e eles se tornaram em um só, então cada apito tem um som diferente, então eu sopro aqui e o som sai nessas janelinhas aqui, nessa janelinha e nessa, então cada um aqui é um apito. Esse furinho que tem aqui, é justamente o furo que diferencia o som desse apito para esse, então aqui tem uma nota, sai uma nota e aqui sai outra nota, notas diferentes, e justamente o choque dessas notas diferentes causa aí o timbre que lembra muito o som da área, então ó, ao mesmo tempo, se esse furinho fosse tapado, ele ia ter aí o mesmo som, né, mesmo o som desse outro aqui, então não ia ficar, não ia lembrar muito o som do pássaro, tá vendo, se eu levantar, ó, então você pode até utilizar esse furinho se quiser, se não quiser só sopra assim, fica da seguinte forma, enquanto você sopra, né, você apoia aqui com o póler lá, e vai abrindo o furinho, aos poucos, no momento que vai sopra, então tá aí, o apito de águia, feito de cerâmica.